E a Netflix acaba de anunciar o Tudum, um evento mundial para os fãs de filmes e seriados da plataforma. Quem participar vai ter acesso a conteúdos exclusivos, teasers inéditos e detalhes dos backstages. Vejam agora os detalhes. Nessa quarta-feira, a Netflix anunciou o primeiro evento mundial voltado para fãs, o Festival Tudum. A convenção vai ser realizada no dia 25 de setembro, de forma virtual, e promete trazer novidades exclusivas de mais de 70 títulos. A transmissão começa 1 da tarde, no horário de Brasília, pelos canais da Netflix, no YouTube, Twitter e no Twitch. Durante 3 horas de evento, vão ser apresentados trechos inéditos das novas temporadas de Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa de Papel, Cobra Kai e muitos outros. Entre os filmes, a Netflix deve revelar teasers e trailers exclusivos de superproduções como Alerta Vermelho, Não Olhe Para Cima e Vingança e Castigo. A convenção vai contar ainda com a presença de celebridades de diversas nacionalidades. Por aqui, quem vai nos representar é a atriz Maísa, com o bloco Mais Brasil na tela. Imagine estar em um carro que acelera de 0 a 180 km por hora, em menos de 2 segundos, e ainda fazer um loop vertical de 49 metros de altura. Não estou falando de um automóvel, é claro. Isso tudo existe em uma montanha russa no Japão, mas ela é tão perigosa que foi temporariamente fechada. Acompanhe. O nome dela é Dudodompa, uma das atrações de um parque de diversões na cidade de Fujiochida, de menos de 50 mil habitantes. Segundo os criadores, é a mais rápida montanha russa do mundo em termos de aceleração e tem o maior loop vertical. Só que 4 pessoas que fizeram esse passeio relâmpago foram parar no hospital em menos de um ano e a montanha russa foi fechada. Essa montanha russa não tem rampa, é lançada por catapultas de ar comprimido, num sistema semelhante ao usado em porta-aviões. Isso faz com que vá de 0 a 180 km por hora em pouco mais de 1 segundo e meio. Essa aceleração gera uma força de 3,27 G, sentida nas costas de quem é lançado. Isso é significativamente mais do que os 3 G, ou três vezes a força da gravidade terrestre, experimentada por astronautas no lançamento de um foguete. É exatamente essa a causa dos quatro incidentes. As vítimas tiveram fraturas graves, potencialmente fatais. Uma delas teve a coluna quebrada e passou três meses em um hospital. Em pelo menos um desses casos, o parque alegou que a passageira estava inclinada para a frente. A recomendação é ficar totalmente encostado no banco, ou a aceleração extrema joga o passageiro violentamente para trás. Fora esse início violento, a montanha russa tem um loop de 49 metros. Alegadamente, o mais alto do mundo. A montanha russa foi fechada por ordem do governo de Yamanashi. Agora, o brinquedo deve passar por investigações e possíveis reformas, que, talvez, forcem a montanha russa a ficar menos extrema. E aí, quem tem coragem?